Olá, pessoal. Eu sou a Gabriela. Como são suas habilidades de ouvido português? Neste vídeo, você terá a chance de testá-las com uma quiz. Primeiro, você verá uma imagem e ouvir uma pergunta. Depois, vem um diálogo curto. Escute-se e veja se você pode responder corretamente. Vamos mostrar a resposta no final. Você está pronto? Um momento, por favor. Este daqui? Isso mesmo. Aqui está. Qual livro a mulher quer ver? Uma mulher está perguntando alguma coisa para o vendedor de uma livraria. Qual livro a mulher quer ver? Com licença, eu gostaria de dar uma olhada em um livro daquela estante. Qual livro, senhora, gostaria? Aquele livro sobre carros. Um momento, por favor. Este daqui? Isso mesmo. Aqui está.